Que até jurou não me enlheçar Fui simbora, pai, pago, pai E eu e o meu amor, o meu amor Simbora, filha, santo, tanto amor Simbora, filha, santo, tanto amor Coração, minha terra, não me enlheçar Me foste embora para nunca me acostar Não mais esquecer o meu olhar Música